CBTU lançou hoje uma campanha para diminuir a sujeira nos terminais de metrô. A novidade é uma máquina onde o usuário pode colocar garrafas plásticas e latinhas e receber dinheiro em troca. 15 toneladas de lixo são recolhidas por mês nas 37 estações de metrô da região metropolitana do Recife. Boa parte desses dejetos são descartados pelos usuários nas plataformas e nas linhas do trem. Tem lugar de botar o lixo, mas as pessoas não botam. Quando você olha no trilho tem muito, tem muito lixo e coisas que são vendidas inclusive por aqui e isso incomoda bastante. Com limpeza, o metrô gasta 8 milhões de reais por ano. Para mudar essa realidade e o metrô do Recife voltar a ser considerado um dos mais limpos do país, como já foi no passado, foi iniciada hoje uma campanha de conscientização com o usuário, a metrô sem lixo. Estamos também incluindo nossos apeis sonoros, nos nossos avisos sonoros, a importância também de tratamento do lixo. E aí são campanhas que a gente vai envolvendo várias entidades, várias pessoas e que a gente pretende voltar a ter um metrô com uma qualidade de limpeza e que seja agradável para todos nós. Quem passou pela estação Recife hoje se deparou com oficinas de reciclagem e atividades de conscientização ambiental. Se a gente quer transformar o Brasil, a gente tem que, cada um tem que fazer a sua parte, né? Agora na estação, além das lixeiras atuais, os passageiros vão poder descartar os dejetos em lixeiros coloridos para coleta seletiva, feitos de tonéis de óleo utilizados nas oficinas. Os resíduos coletados serão destinados à reciclagem. Outra novidade é este equipamento, criado por uma empresa pernambucana para receber lixo reciclável. Nele, o usuário cadastra o número de celular e passa a depositar garrafas plásticas e latinhas de alumínio. Cada item gera um crédito em dinheiro. O valor acumulado pode ser acompanhado por um aplicativo no celular. Com um extrato online que ele vai poder verificar diariamente, minutos depois de ele fazer o depósito, inclusive. E a partir do valor de R$ 7,00, ele consegue solicitar o saque desse recurso para uma conta poupança dele ou de outra pessoa. A gente percebe que isso aí pode ser expandido para outras camadas sociais, que isso aí é importante a pessoa perceber que a sua embalagem vale em dinheiro. A previsão é que até o ano que vem, 30 máquinas iguais a esta aí da reportagem sejam instaladas nas estações do metrô do Recife e região metropolitana. A gente percebe que a sua embalagem vale o que vem, 30 máquinas iguais a estação do metrô do Recife.